Bom, nós continuamos com todo o seu, eu vou dizer, que tal o momento para agraciar o seu paladar? Agora fica, vamos lá. O bom gosto é o nosso tempero favorito, pode ter certeza disso. A sofisticação ou o nosso recheio? Bom, e nós vamos receber este Grand Chef, que tem paixão pela cozinha desde pequeno. Também puder, o cara é filho de espanhóis, meu Deus do céu. Filho de espanhóis, dá nisso. Boa noite, Arturo Solano. Boa noite. Como é que você está, meu próprio? Tudo bem? Bem, e você, queridão? Tudo bom. Obrigado por ter voltado. Faz tempo, quanto tempo você não está aqui, Arturo, com a gente? Esse ano eu vim duas vezes já. É, mas vocês passam muito. É, preciso vir mais. Tem que vir mais a miúde. Verdade. Bom, eu estava falando contigo em off, que nós vamos falar da cozinha da fazenda, que é uma gastronomia das mais típicas do nosso país. É impecável. É a tal da comfort food, né? Exatamente. É uma coisa que se aproxima muito, vamos dizer, do conceito da cozinha da Toscana, por exemplo. E uma das suas características, para o nosso imenso prazer, é o fogão à lenha. E o forno à lenha antes. Tá. Eu queria que você nos explicasse por quê. Eu gosto muito de cozinhar no meu fogão à lenha. E não sei se é da minha cabeça e tal, mas o prato fica muito melhor. Fica. Por quê, Arturo? É defumado? O que que é? Exatamente. Eu acho que as componentes da madeira que soltam, acabam incorporando no alimento. Igual um forno à lenha de pizza, por exemplo, pra fazer a pizza. Sim, sim. Aquele cheiro do defumado, dependendo da madeira que você usa, é outro alimento, é outro prato. Mas e no fogão? O que que tem a ver com a coisa? É fogo embaixo? Ah, mas é diferente. Pois é, mas ninguém me explica isso. Ninguém me explica. Mecânico, né? O fogo é mecânico. Uma coisa... Vai, diria, entre aspas, sem vida. Não é? Não é essa... O que que você acha dessa metáfora? Eu acho que tem vida, sim. Tem vida. É no fogo, na lenha. Melhor do que coquetop. Foge, panela de pressão. Coquetop, essas coisas tão modernas. Tô ficando velho. Eu não gosto de panela de pressão, então... Qual é o chefe que gosta, né? É verdade. Eu tenho... Além de tudo, não gosto e tenho medo, além disso. Aquelas panelas de restaurante de 20 litros... Nossa, que... São desse tamanho. Tem que pôr, tem. Então, vamos embora. Bom, hoje você vai fazer o quê? Hoje eu tenho um pernil de cordeiro. Ótimo. Com um molho de jabuticaba. Que invenção é essa? Que eu tô vendo ali? É, esse aqui. Esse aqui é um molhinho de jabuticaba. Olha. Com demi-glássico. É, eu pensei que era um demi-glássico normal. Você tinha feito com os ossos do... Mas eu fiz a variação da jabuticaba nele. Ah, eu tô doido pra provar isso aí. Vamos provar. Legumes na manteiga, pra não cobrir muito a carne. Cocção rapidinha. Isso. Pra não ficar muito... Pra não ficar crocantinho, né? E pra nossa convidada, eu fiz um risoto especial, que ela é vegana. Ah! Não sei se você sabia. Não. Tá vendo? Tô sabendo agora. Mas eu sabia. Eu vou dizer uma coisa pra você. Eu como carne azul, verde, amarela, qualquer cor. Você é vegetariana. Ah, isso. Vegana é outra coisa. Vegana é outra coisa. Ah, é vegetariana. A formação da vegana. Mas tudo bem. Mas foi na linha. O que é ótimo. Foi na linha. Tá ótimo. Tá ótimo. Bom, eu fiz um risoto de beterraba. Opa! Com fume, frutas secas. Aí também já... Veja bem. Não precisa ser vegetariano pra gostar. Agora, você coloca, Arthur, influências espanholas no seu modo de cozinhar. É verdade isso? Que se fosse a filha de espanhol... É verdade. É verdade. Os ingredientes a gente acaba usando muito, né? Tá. Por exemplo, na Espanha se faz fritura tradicional, normal, com azeite. Que é uma coisa impensada aqui no nosso país pelo preço do azeite, né? Mas eu vou dizer, pra selar qualquer coisa, azeite. Exatamente. Porque só usa azeite também. Exatamente. Mas, no dia a dia, a cozinha do povo brasileiro, é o óleo, né? É. É o óleo. E lá é o azeite. Então, acho que... Por isso que também a gente chega aqui e você quer fazer um prato, não chega nos sabores. Putz, é o azeite, é o sal diferente, é o açúcar. Fala de açúcar, eu tô vendo aqui, é um pudim? É. É um pudim, agora uma variação nova também, de paçoca. Ah, você tá brincando comigo. Um pudim de paçoca. Olha que lindo, tá no ar. Isso deve demorar um tempão pra ficar pronta. É uma hora e meia. Uau, uau, uau. A gente faz uma temperatura bem baixa. Banho-maria, tudo aquela coisa ou não? É, mas ele não fica com nenhum furinho, você vê? Ele fica bem... Banho-maria começa a frio, com água fria. Tá, depois você passa a receita também, que eu vou fazer. Eu adoro. É, vamos ver. Você vai gostar. Bom, o Grand-Chef Arturo Salano assina o cardápio do Celeiro da Fazenda. Você quer saber onde é que fica? Fica na Luiz Dumont Vilares. Tem um lá na Vila Andrade, que insiste em chamar de Morumbi, chamado Luiz Dumont Vilares também, mas não é. Ah, é Guilherme. Guilherme Dumont Vilares. Deve ser irmão, né? Sei lá. Com toda certeza. Eu vou pesquisar. Tá. Luiz Dumont Vilares fica em Santana. Em Santana. Tá. No número 651. Exatamente. Telefone 2950-6090. É isso aí. Não, o telefone dele, o telefone do estabelecimento, ele é comprometido. 2950-6090. Por enquanto, obrigado Arturo. Obrigado a você. Obrigado.